Oi gente, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Atendendo a pedidos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os vazios, os nossos vazios. Aquele vazio que pesa. O vazio pode se tornar com o tempo pesado demais para carregar, principalmente quando nós não entendemos a origem desse vazio e também não entendemos qual é a mensagem que está ali por trás, tentando comunicar para a gente algum pedido, alguma necessidade. E é perfeitamente normal, gente, que a gente não entenda o que esse vazio signifique, porque é uma proteção do inconsciente. Muitas vezes, esse vazio pode ser a falta de si mesmo, ausência de presença. Ali naquele buraco, ali naquele espaço aberto que ficou, que por algum motivo não foi preenchido da forma adequada, nós acabamos buscando, e também é uma atitude que costuma acontecer, até por defesa, a gente acaba preenchendo com outras questões, compensando, na verdade, porque o ser humano é assim, ele compensa com outras coisas, aquilo que faltou. E nessa busca por compensar, na maioria das vezes, em grau menor ou maior, nós buscamos compensar com aquilo que não vai preencher. A compensação é uma defesa também, que sempre acontece de forma inadequada, porque mais uma vez, e sempre, o inconsciente está lá ditando as regras de como você pode ali buscar uma estratégia para atender a uma necessidade que não foi atendida. Então, se por acaso, lá na sua história de vida, possivelmente na sua infância, tenha faltado afeto, carinho, proteção, segurança, reconhecimento, aceitação, qualquer que seja um desses alimentos emocionais que possa ter faltado na sua infância e que abriu esse buraco, abriu esse vazio e não foi preenchido, você vai com o tempo crescendo, ficando adulto e ali naquele vazio, ele cada vez mais vai se potencializando a necessidade de ser preenchido. Chega num momento na nossa fase adulta que a gente, por defesa, busca mesmo compensar com alguma coisa que seja ali prático, fácil, que esteja ao nosso alcance. E aqui são as mais diversas formas de compensações que acontecem. E nessa busca por compensação, chega um momento que a dor começa a apertar, começa a dar um nó, esse nó começa a ficar difícil de lidar, difícil de passar o seu dia a dia, de entender e você acaba esquecendo de si mesma, de si mesmo, esquecendo do seu poder pessoal, esquecendo do seu valor próprio, do seu amor próprio, do seu lugar no mundo, da sua conexão saudável com o universo. Você acaba se esquecendo de caminhar na força da vida. Então você acaba recorrendo muito a cada vez mais compensações, cada vez mais compensações para preencher esse vazio. E quanto mais compensações equivocadas você busca, mais você fica de costas para a força da vida e dando força para outras questões que podem trazer emanhados. Algumas pessoas ficam muito suscetíveis a depressões, a ansiedades, a conflitos emocionais, a dificuldades nos relacionamentos, dificuldades com o trabalho, com carreira, dificuldades com a saúde, porque quanto mais emaranhados, mais problemas para a saúde física vai acontecendo. E que compensações são essas? Algumas pessoas buscam compensações com a comida, outras com a bebida, outras com medicamentos, justamente porque não encontram um equilíbrio no seu estado de humor, não encontram um equilíbrio para sentir a paz de espírito necessária para fluir na força da vida. Porque é necessário ter essa paz de espírito, esse equilíbrio para ficar na força da vida. Senão nós acabamos sim dando as costas para a força da vida e virando de frente para a força desses problemas, desses emaranhados como depressões, ansiedades, tensões, vários outros problemas emocionais e psicológicos que vão surgindo. Então agora eu quero que você olhe com amor para esse vazio e busque perceber, lembrar, trazer para a sua memória o que você tem buscado preencher nesse vazio, o que você tem tentado colocar ali dentro que não tem atendido e que quanto mais você busca preencher, mais você se distancia de si mesmo, mais você se ausenta de si mesmo e se ausenta da sua própria presença. E se pergunte, o que me faltou que faz com que eu fuja de mim? Foi proteção? Foi afeto? Foi aceitação? Foi reconhecimento? Tente encaixar alguma coisa ali na sua história de vida. Coloque a sua mão na consciência agora. Agora segure esse sentimento que está vindo. Segure esse vazio que está chegando ali que você está olhando e se conectando. E eu vou convidar você para a gente fazer um exercício de EFT para ajudar a dissolver o peso desse vazio. Para que você consiga entender o que ali precisa ser preenchido, o que normalmente é a falta de presença de si para que você possa depois abastecer com o que realmente vai fazer sentido e vai preencher esse vazio que é com o amor próprio, com o valor de si mesmo que só você hoje pode buscar. Ninguém mais pode buscar a responsabilidade de preencher esse vazio na sua vida a não ser você com você mesmo. Ok? Então se você já conhece o exercício de EFT só me acompanha e faça comigo. Se você ainda não conhece se é a primeira vez que você está vendo assiste o vídeo primeiro e faça depois. Ok? É uma sugestão. Agora foque nesse vazio. Foque na necessidade que você tem que esse vazio se dissolva e que perca força e que pare de trazer tanto peso para a sua vida. Porque quando você olha para esse vazio você não consegue mais administrar esse buraco que está perturbando você. Olhe para isso agora que nós vamos dissolver o poder disso na sua vida. Tá bom? Respire fundo se conecte com esse peso se conecte com a dificuldade que você tem de lidar com isso. Respirando fundo bem sentado confortavelmente batendo aqui no ponto do Karatê eu vou falar uma frase e você repete. Ok? Mesmo que eu sinta esse vazio eu me aceito profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu sinta o peso desse vazio eu me aceito profunda e completamente. Ok? Respire fundo solte os braços vamos tocar nos pontos energéticos esse vazio o peso desse vazio esse vazio que me controla esse vazio que me desanima eu fico todo o tempo tentando preencher esse vazio mas tudo que eu coloco aí não adianta esse vazio acaba ficando muito dolorido e eu acho que eu acabo fugindo de mim mesma eu fujo colocando compensações eu fujo das mais diferentes maneiras eu fujo quando eu não sei o que preencher dói muito às vezes bate uma solidão outras vezes tristeza e quando eu não aguento mais eu vou mais uma vez buscar preencher mas eu vou buscar através de compensações eu eu compenso mantendo minha mente ocupada meu dia tribulado mil coisas para fazer dificuldade de dizer não necessidade de agradar todo mundo o dia a dia fica muito difícil mas quando eu olho para trás eu esqueço de mim e quando eu esqueço de mim esse vazio aumenta falta a minha presença falta o meu amor próprio falta o meu lugar no mundo e todo o afeto que eu não recebi mas eu sempre busquei preencher da forma errada e quanto mais eu busco preencher da forma errada mais ele aumenta e se eu pudesse agora parar e olhar para minha história de vida parar e olhar para como foi minha infância tudo que me faltou tudo que eu me recusei a olhar e que por algum motivo isso seguiu crescendo então agora eu posso me abrir a essa possibilidade de olhar para esse vazio e preencher de mim respire fundo solte os braços procure agora olhar lá no início no peso desse vazio se ele continua grande se ele continua difícil se começa a ficar mais leve e se começa também a ter um pouco de clareza de enxergar o que que você precisa preencher ali e não mais aquilo que você vinha fazendo não mais aquilo que você vinha preenchendo se começa a fazer sentido para você você está no caminho mas a ideia é que você faça esse exercício mais vezes é que você volte no vídeo e faça mais vezes o exercício mesmo tá bom e assim todo dia um pouco e um pouco todo dia que esse vazio possa ser abastecido preenchido pelo seu amor próprio para que a sua autoestima cresça para que a sua autoconfiança se equilibre e para que você se conecte com o mundo com as pessoas ao seu redor de forma saudável para que você possa seguir na força da vida dando as costas para tudo que tira o seu poder porque quando você caminha na força da vida resgata a sua paz pessoal você encontra recursos internos para fluir com leveza com clareza e diminui e muito para que você dê espaço para ansiedades tensões depressões acabar vindo fazendo morada na sua vida ok se você gostou desse vídeo dê um like ali embaixo não se esqueça de se inscrever no canal e gratidão imensa pela sua presença um grande beijo até o próximo vídeo tchau tchau tchau